Na maioria das vezes em que o movimento nacionalista se levanta no Brasil, ele é destruído pelas forças do atraso ou se autodestrói por acordos eleitorais espúrios. É um jogo de culpa-desculpa, trágico e repetitivo. Para esconder a culpa da renúncia covarde aos verdadeiros ideais de mudança, muitos se escondem na desculpa de que para governar é necessária uma aliança com as forças do atraso. E para eliminar na raiz a diversidade do embate democrático, tentam transformá-lo de forma artificial e prematura no embate de duas forças que utilizam falsos argumentos morais para se tornarem hegemônicas. Aqueles que ousam resistir, como é o meu caso, são vítimas das mais violentas campanhas de intimidação, mentiras e de operações de destruição de imagem. É o que está acontecendo agora, quando estou sendo vítima de uma gigantesca e virulenta campanha nacional e internacional para a retirada da minha candidatura. Mas nada deterá nossa disposição de seguir em frente a empunhar a bandeira do novo Projeto Nacional de Desenvolvimento e também a denunciar os corruptos e farsantes e demagogos que tentam ludibriar a fé popular com suas falsas promessas. Hoje, a máscara dessa farsa cobre duas farsas, que mesmo possuindo certos conteúdos e contornos diferentes, trazem de forma profunda a matriz histórica dos erros que há décadas atrasam o Brasil e escravizam o nosso povo. É essa matriz escrava de um modo corrupto de governar e de um modelo econômico submisso aos interesses do mercado financeiro que une Lula e Bolsonaro. Bolsonaro não existiria se não fosse a grave crise econômica e moral dos governos petistas. E Lula não sobreviveria em sua ameaçadora decadência se não fosse os desatinos criminosos de Bolsonaro. Mesmo assim, as poderosas máquinas do lulismo e do bolsonarismo estão conseguindo ludibriar a percepção popular, passando a falsa ideia de que apenas um pode derrotar o outro e que esse passo para trás é o único meio de levar o país adiante. Esse rito suicida tem um incentivo comodista e covarde de setores da mídia e da inteligência, que em uma mistura de cumplicidade, amnésia e medo, perderam a nitidez dos fatos, das causas, dos efeitos e de suas perigosíssimas consequências. Reduziram o debate a um choque vazio e oportunista entre um suposto bem e um suposto mal, enquanto produzem a campanha mais sem propostas e sem projeto da nossa história recente. De forma deliberada, não questionam o fato de o Brasil vir adotando há 30 anos um modelo político baseado no conchavo, na corrupção e no toma-lá-da-cá. E de vir prolongando a vida de um modelo econômico que entrega a riqueza do país para quem já tem muito e que distribui migalhas para quem tem pouco. Em uma das engenharias financeiras mais perversas da história mundial, conseguiram transformar, de 2003 a 2021, uma dívida pública de pouco mais de 600 bilhões de reais em uma dívida que ultrapassa 7 trilhões de reais. Mesmo que tenhamos pago no mesmo período, outros 7 trilhões de reais. Praticamente a cada trilhão que pagamos da dívida, em lugar de diminuir, ela aumentou em mais um trilhão. Algo completamente absurdo, ainda mais se lembrarmos que as taxas de juros são definidas pelo próprio governo. Não por acaso, essa trágica engenharia financeira transformou-se em uma pavorosa tragédia social. Por essa e outras razões, o Brasil tem uma das piores concentrações de renda e desigualdades sociais do mundo. Aqui, os 5 mais ricos acumulam uma fortuna equivalente a tudo que os 100 milhões de brasileiros mais pobres possuem. E 5 bancos concentram 85% do mercado, o que lhes permite impor à população os juros mais altos do planeta. Esquecem-se, ou fingem esquecer, que exatamente por isso cerca de 40 mil indústrias e mais de 350 mil comércios fecharam as portas do governo Dilma pra cá. E que mais de 66 milhões e 600 mil pessoas e 6 milhões de micro, pequenas e médias empresas estão com o nome sujo no SPC ou no Serasa. É por conta desse esquecimento deliberado e criminoso que ostentamos tantos outros números que nos causam vergonha e indignação. Nós somos o segundo maior produtor de alimentos do mundo. Porém aqui, mais de 33 milhões de brasileiros passam fome. 125 milhões de pessoas não conseguem fazer as três refeições diárias. E até carcaças de animais são vendidas como alimento. Somos uma das maiores economias do planeta. Mas aqui, 55 milhões e 500 mil pessoas vivem só com 14 reais ou menos ainda por dia. O desemprego ronda a casa dos 10 milhões. E 5 milhões são desalentados, ou seja, pessoas que já desistiram de procurar emprego. E o subemprego, que paga menos que o mínimo e não garante nenhum direito, tornou-se a regra geral e não a exceção. Lula e o PT passaram 14 anos no poder e deixaram o Brasil com os mesmos problemas que encontraram. A prova disso é a rápida evaporação dos efeitos da fugaz benesse que conseguiram produzir, impulsionada por ciclos favoráveis das commodities. Lula continua a repetir que colocou os pobres no orçamento, quando na verdade os contentou com migalhas, deixando-os aonde sempre estiveram, na escravidão da pobreza. Bolsonaro, a sua cria maligna, seguiu parte dessa cartilha, aliando-se ao centrão e rendendo-se também à corrupção e ao clientelismo. E acrescentou, sem dúvida, conteúdos gigantescamente mais pavorosos, o desrespeito às instituições e crimes contra a humanidade. Mas essas diferenças não conseguem os separar de todo. Ao contrário, conteúdos políticos e econômicos profundos mais os aproximam do que os separam. Por isso tudo, o Brasil está na iminência de sofrer a maior fraude eleitoral da nossa história. Não a mentirosa fraude das urnas eletrônicas inventada por Bolsonaro, mas a fraude do estelionato eleitoral que sofrerão as vítimas que apertarem nas urnas invioláveis o 13 ou o 22. As urnas são de fato invioláveis, mas a legítima vontade popular está sendo tremendamente violada. Pois os que pensam que ao apertar o 13 elegerão Lula, mesmo que com seus defeitos, estarão na verdade elegendo os mesmos que saquearam o país nos últimos anos, com os quais Lula vergonhosamente de novo está aliado. Aqueles que pensam que ao apertar o 22 elegerão Bolsonaro, mesmo que com suas deformidades, estarão na verdade elegendo a outra parte da corja que saqueou o país em governos anteriores, que pularam agora para um novo barco que disputa com a mesma rota a reta de chegada ao caos. Mas ninguém traz isso para o debate. Agora, na reta final da campanha mais vazia da história, embalam tudo no falso argumento do voto útil. Com essa pregação, o que eles querem é eliminar as liberdades das pessoas de votarem no regime de dois turnos. Primeiro no candidato que mais representa seus valores. E se for o caso, de optarem depois por aquele que mais se aproxime das suas ideias. Querem privá-las do direito de expressar seus sonhos e de testar a força das suas posições, enriquecendo o debate e fortalecendo a pluralidade das ideias. Querem calar as vozes das dissidências e submetê-las sob o regime do medo e do terror velado a dois blocos rivais que se escondem no maniqueísmo e no personalismo para disfarçar as profundas semelhanças das suas candidaturas. Por mais jogo sujo que pratiquem, eles não me intimidarão. Eu não fugirei do verdadeiro embate democrático e não compactuarei com esta farsa. Eu tenho compromisso de vida e de morte com a luta por um Brasil melhor. E nada me amedrontará nem me irá deter. Minha candidatura está de pé para defender o Brasil em qualquer circunstância. E o meu nome continua posto como firme e legítima opção para livrar nosso país de um presente covarde e de um futuro amedrontador. Com rebeldia e esperança, ainda podemos juntos salvar a nossa pátria. Levanta, Brasil!